Fala, fala, fala meu povo! Se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, qualquer dúvida eu tô à disposição e vamos à pergunta, pra que serve o Vitacasco? Eu tô aqui no site da Winner Horse no computador, vou passar pra vocês, é www.winnerhorse.com.br. Winner com dois N's, né? E entra aí na parte de cuidados com o casco. Vamos falar um pouco do Vitacasco. Aqui na descrição do produto, você pode entrar e conferir também, fala que os animais que já são soltos, né? Em piquete, pasto, eles já pegam a proteção natural no casco pela gordura que solta na relva, né? No capim. Mas a indicação primordial dele, né? A indicação, assim, mais relevante é pra animais de baia. Aí ele previne trincas, ressecamentos e doenças de casco. Vamos ver, na sua formulação é rica em óleos de origem animal, que é a cera de abelha e lanolina. E de origem, veja, mineral, como óleo mineral e vaselina. E ele hidrata profundamente o casco, evitando ressecamentos e trincas, como eu já falei. Ele também possui caráter hidrofundo, que proporciona película protetora, impedindo o contato do animal na baia, né? Ou que fica preso, ou fica muito dentro de curral, com a urina e as fezes presentes no chão, né? Então, isso é bem legal. Entrei aqui pra mostrar pra vocês pra que ele serve. Então, ele serve pra hidratar, proteger contra a urina, fezes de baia e curral, né? Que ele tem caráter hidrofundo, que repele, né? O fungo, a película de água, né? De líquido, que pode conter, né? Vamos ver. Aqui, o modo de uso dele, pessoal, é pra aplicar com auxílio de pincel ou esponja nas partes externas e inferiores do casco. A cera deve ser aplicada abaixo da coroa, já que essa é uma região que continua crescendo, então, ainda é um tecido novo e tá se formando. É pra isso que serve evitar casco. Pessoal, eu quis vir aqui no site pra entrar, pra passar a informação certinha pra vocês, né? De tudo que a empresa fala que ele funciona, que ele protege. Então, assim, você passa com a esponjinha ali no casco, né? Vai hidratar, tem a cera de abelha, tem o óleo mineral e a vasilina, vai dar um brilho. Vai proteger contra as trincas, as doenças de casco e a ressecamento, né? Não vai ficar aquele casco feio, aquele casco opaco. E ele é bem legal, dá um resultado bem bacana. Vou te falar agora, as embalagens têm a de 500, de 300 e de 700 gramas. Vou entrar aqui pra vocês e vou falar a base de preço do produto no momento. Hoje é dia 31 de 5 de 2022. Então, preço relevante a esse dia. Desculpa o que eu tô fazendo aqui com o computador, né? Tô digitando tudo ao vivo pra vocês terem essa noção. Não é um vídeo pré-pronto nem nada. Eu entrei aqui. Olha, o de 500 gramas no Decathlon tá R$ 59,99. O de 300 gramas no Magazine Luiza, R$ 61,66. Vou pesquisar aqui. Na Americanas, o de 500 gramas tá R$ 92,81. No Rofenobre, a de 300 gramas, R$ 61,56. Esse é o preço, pessoal, que tá em média o produto. Nas lojas aqui, quando você entra no Google, escreve na parte do shopping. Eu acho que rende muito. Então, é um produto que vai ficar, ó, muito tempo no seu quartinho, né? De medicação, seu quartinho de ferrejamento, seu quartinho de sela. Eu não sei onde você prefere guardar esse tipo de produto. Mas vai render bastante. Isso depende também se você tem um milhão de cavalos, né? Mas, normalmente, a pessoa tem um, dois, três. É um produto que vale a pena pra você comprar. O site da Winner Horse é esse que eu falei pra vocês. Caso você queira entrar, né? Pra conhecer mais sobre os produtos deles. É www.winnerhorse.com.br Eles têm linha de banho. Tem linha pra dores musculares, casco. É bem legal. Eu vou tá fazendo aqui uns vídeos sobre os produtos deles. E o nosso ferreiro, né? O Fá, que é maravilhoso. O serviço dele é incrível. Ele recomenda o Vitacasco. E nós recomendamos também aqui. É um produto muito bom. Passa aí a descrição pra vocês. Tá no site. Se você quiser conferir, é só ir lá. Eu espero que você tenha gostado. Tenho tirado a sua dúvida do pra que serve o Vitacasco, né? Pra que comprar o Vitacasco. Se vale a pena. O preço dele também. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe sua dúvida. Deixe seu comentário. E é isso, gente. Obrigada por acompanhar até aqui. Tchau.